Olá! O presidente Lula destaca a importância de investimentos na educação. Pelo Twitter, ele falou sobre o lançamento do programa de retomada de obras na educação com investimentos de quase 4 bilhões de reais e do programa Escola de Tempo Integral, que prevê a criação de 1 milhão de novas matrículas na rede pública de ensino. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, participou essa manhã em São Bernardo do Campo, em São Paulo, do Fórum Paulista de Desenvolvimento. Alckmin falou sobre os programas de governo em andamento, planos e projetos para os próximos anos. Caravana das Periferias. O Ministério das Cidades realizou em Belém, no Pará, o lançamento da ação que quer conhecer os agentes locais das cidades brasileiras e integrar suas iniciativas às políticas públicas do governo federal. A ideia é mapear as necessidades da periferia e atuar para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nelas. As inscrições para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira, o REVALIDA, começam hoje. Os interessados têm até a próxima sexta-feira, dia 19, para se inscrever por meio do sistema REVALIDA. A prova de habilidades clínicas está marcada para os dias 24 e 25 de junho. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.